Fala galera, eu sou o Davi da Game Tech e seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje de Caçada Gamer, tá? A gente pegou um carinha aqui, ó, o famoso Master System, chega aqui mais perto. Ele está na caixa, pessoal, no impecável estado de novo. Esse é o Master System Evolution, tá? Lançado pela Tectoy, ele vem em dois controles. E o legal, ó, é que ele vem em 132 jogos na memória. É muito jogo, galera. Aqui alguns dos jogos, ó, tá mostrando aqui pra vocês, aqui em cima tem os principais, ó. Então, ó, temos aqui o Alex Kidd, famoso Alex Kidd. Temos aqui o Battle of T-Rum, bem conhecido também, Fantasy Zone. Aqui o conhecidíssimo Golden Axe, Hang-On de moto. Temos o World Grand Prix, Pricks, que é o principal, né, que não podia faltar, o Sonic. Temos aqui o Shinobi. Temos aqui o Shadow Dancer. E temos aqui o Renegade. Certo, galera? Então vamos abrir a caixa aqui, ó. Pra vocês verem como está o console. O que vem. Então aqui, ó, temos o manual de instruções. Cabo AV. Aqui temos um controle. Mais um controle. E aqui temos o console. Você vê que tá tudo novinho, pessoal, no plástico. Aqui o console Master System. Aqui o detalhe aqui do Sonic. Tectoy. Aqui a chave liga e desliga. Parte de trás do console. Aqui a entrada AV. E vem aqui a tomada. Certo, pessoal? Então vamos ligar aqui o menino pra gente ver se está funcionando realmente perfeitamente. Já vamos ligar aqui o cabo AV. É bem simples a ligação. Cabo amarelo divide. Cabo vermelho é áudio. Também aqui, pessoal. Vamos ligar aqui o 64. Vou pegar aqui o controlinho pra vocês verem. O legal, pessoal, de você comprar um console assim é que embora ele até seja mais ou menos um emulador, porém é original. Então você consegue jogar os jogos até o final perfeitamente, tá? 100%. Sem travar, sem... nenhum tipo de problema. Obrigado. Vamos ver aqui se ligamos na entrada certa. Se não ligar a fonte, pessoal, não vai ligar mesmo, né? a tomada certa. Agora vai, hein? Então você vê lá, ele tende a A a Z a relação dos jogos, tá, pessoal? Por exemplo, você quer jogar o Sonic e você vai lá no S. E é o que a gente vai fazer. Aqui tem, ó, todos os jogos com S. X-9, Sonic Drift 2. Esse jogo aqui é tipo um Mario Kart do Sonic. E aqui o principal. Quem lembra dessa musiquinha aqui, galera? Acontei errado aqui. Aqui, ó. Quem lembra disso, hein, galera? Isso é muito legal. Isso é nostalgia pura. Tem certeza que teve muita gente que perdeu muitas horas aqui nesse jogo aqui, hein, galera? Você vê que tá funcionando aí perfeitamente o console. Pra você voltar na lista dos jogos, você vem aqui no controle, aperta os três botões de cima junto, ele dá o reset, ó. E aí ele volta lá pra tela inicial da escolha dos jogos. Ó. Vem aqui no ar, ó. Ó, temos aqui o Alex Kidd. Famoso também Alex Kidd. Esse foi o primeiro mascote da SEGA aí, anterior ao Sonic. Quem lembra desse daqui, galera? Virei anjinho. Então é isso aí, galera. Muito legal mesmo. Master System da Tectoy para 132 jogos. Certo, pessoal? Então essa foi a caçada de luz aqui com esse menininho aqui nostálgico aqui. Tenho certeza aí que você se lembrou aí da sua infância, né? Certo, pessoal? Então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau.